Olá pessoal, estamos aqui no nosso empório, no Empório Mariá, e queria divulgar e falar para vocês que a gente aqui aceita moedas digitais como pagamento. Eu vou mostrar para vocês como é fácil você vir comprar alguns dos produtos que a gente tem aqui, né? Tem geleias, tem bolachas, tem alfajor, tem também toda a linha do Sítio Lerme de produtos agroecológicos, e você pode pagar com moedas digitais. Vem para cá mostrar aqui como é facilzinho. Se você tem moeda digital, o primeiro passo que a gente faz, a Mariá que atende aqui, ela vai entrar aqui no nosso sistema, né? Para receber as moedas. Eu, por exemplo, vou fazer o pagamento com Eterrel. Olha só como é que eu faço aqui, ó. Dá um foco aqui. Eu tenho aqui Eterrel para pagar, R$10,00 em Eterrel aqui no meu aplicativo. Simplesmente eu vou aqui, seleciono o código QWERTY, vem aqui, ó. E já apareceu aqui. Agora, como é que eu faço? Ah, eu comprei um produto, por exemplo, de R$3,50. Vamos pegar um valor mais baixo aqui, ó. R$3,50, transforma o valor em Eterrel. Então, eu dou um OK, vou pagar uma taxinha de R$2,00 para transferência. Vou fazer a transferência, ó. Está aqui, R$3,52 que eu vou pagar então. E vou enviar lá para o computador. Pronto. Já está concluído. Agora, daqui a pouquinho, nós vamos receber aqui no nosso sistema, o pagamento feito através de moedas digitais. Para você que tem Bitcoin, tem Eterrel, tem Bitcoin Cash ou qualquer outra moeda digital, pode vir comprar aqui no Emporio Maria e fazer o seu pagamento com moedas digitais. É uma novidade que a gente também traz aqui. Já que nós somos todos digitais e estamos na internet, nada mais interessante do que nós, na nossa loja, aceitar também moedas digitais. Então, vem para cá.